Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV Você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, pra gente estar sempre interagindo com você Não é inscrito, né? Claro, eu peço agora a sua inscrição aqui no nosso canal, tá bom? Hoje, mais um conteúdo, notícias atualizadas do nosso cantor Cristiano Neves Vamos falar do nosso cantor, vamos falar dos projetos do nosso cantor Cristiano Neves Que a cada dia que passa, ele fica um melhor, né? Grande compositor, escreve muito bem E suas músicas realmente fazem muito sucesso Eu viajo, né? Tô sempre ouvindo o nosso cantor Cristiano Neves Eu tô em casa, num churrasco, tô ouvindo o Cristiano Neves São letras românticas, que todos os públicos podem ouvir, né? Do mamando a cada um cano pode ouvir Cristiano Neves Que não tem palavrões, né? Que não tem palavras de baixo calão É música pura, é música boa Então hoje eu tô passando aqui pra dar notícias do nosso cantor Provavelmente amanhã, no sábado, ele estará realizando shows Mais um show, um mega show, né? E muitos projetos, né? Tá indo pra Bahia O nosso cantor vai pra Bahia, né? Vai fazer shows na Bahia E eu tenho certeza que você da Bahia Aí vai receber o nosso cantor, ó E vai aplaudir ele Porque eu tenho certeza que você também está com muita saudade Do cantor Cristiano Neves, né? Ele estava em São Paulo, passou por momentos tão difíceis, né? 2020, 2021, 2022 Ah não, 2022 agora, de uns tempos pra cá Ele tem melhorado muito, né? Tá muito bem o nosso cantor Cristiano Neves Graças a Deus, né? E é assim que tem que ser, gente Pessoas do bem O cantor Cristiano Neves é um cara do bem, né? Um cara maravilhoso, né? Um cara que merece o nosso respeito Merece o nosso carinho E nós estamos aqui para aplaudir Nós estamos aqui para, né? Sempre estar se lembrando do nosso cantor Cristiano Neves, né? Gente, eleições estão vindo aí Olha, eu vou pedir mais uma vez Para os meus amigos, para as minhas amigas, né? Se tiver algum tipo de provocação Não escute, não Siga a sua vida, né? Porque a política passa, né? Os presidentes, né? Serão, um presidente será eleito, né? E eu não tenho bandeira aqui nenhuma, né? Não dá para falar de política aqui Só peço muito cuidado, né? Outro dia eu estava num bar Fui provocado Porque estava usando uma camisa Da seleção brasileira, né? Agora, tem dono, Lula? A camisa da seleção brasileira tem dono? Remete a tal presidente? Então é isso A camisa da seleção brasileira É da seleção brasileira A bandeira da seleção brasileira Ela é do Brasil A bandeira é do Brasil, né? Então, não vou nem continuar com esse assunto aqui Que eu acho um tanto quanto vago Então tá, ó Quero aqui agradecer Mandar um grande abraço Para minha amiga Maria Aurelene Para Delma Terezinha Telma Maria do Rosário É uma pessoa maravilhosa Meu amigo Pacato Um abraço para você também Um abraço também para o Cristiano Júnior Que vai ser papai Ah, eu tive uma notícia maravilhosa hoje Ontem, aliás Fiquei muito emocionado Eu e você avô Você e vovô Vovô José Nildo, né? A minha filha Kevin Jordana Ela está gestante, né? Ela fez o exame ontem Eu fiquei muito emocionado Porque filho, você sabe como é que é A gente cria, né? E a gente acha que Eles são da gente A vida toda Eles não são da gente Minha filha está agora com Um cara maravilhoso O Elias Trabalha na ronda aqui O Elias Ele vai ser papai Ele já tem uma filhinha E agora vai ser papai de novo E minha filha Que Deus proteja Essa gestação dela, né? Esse bebê que está vindo aí Se é menino ou menina Que venha com muita saúde Com muita paz Com muita alegria, né? Estou muito feliz Bom, você que não é inscrito Por favor, inscreva-se No nosso canal JTNTV Deixe o seu like Seu joinha Para a gente estar sempre Interagindo com você Ah, e outra coisa Mostre o nosso canal Para outras pessoas também Fala, ó José Nildo é um cara do bem É um cara maravilhoso Inscreva-se no nosso canal Ah, está gostando aqui Do nosso cenário? Um cenário maravilhoso, né? Lindo esse cenário Esse estúdio aqui E eu estou muito feliz Com tudo que está acontecendo Esses projetos, né? Na minha vida Eu estou presto para mudar Daqui de Alcaraguaia Não sei Vai ser projeto de Deus Não sei se vai ser Porto Seguro Se vai ser Ilhéus Enfim É tudo vontade do Pai De Deus Deus é quem manda Na vida da gente, não é? Então, olha Grande abraço Para toda Miquiana também Um abraço Um abraço Para todas as Marias Todos os Josés Os meus queridos amigos, né? Que estão sempre aqui No canal O pessoal de João Pessoa O pessoal do Pernambuco, né? Alagoas Piauí Piauí Muitíssimo obrigado O pessoal do Mato Grosso do Sul De Cuiabá Goiânia Bahia Minha querida Bahia Bom Jesus da Lapa, né? Amo Bom Jesus da Lapa É uma cidade maravilhosa Eu já estive lá, né? Eu já estive Realizando matérias lá Em Bom Jesus da Lapa Ah, tem uma matéria Que eu quero que você veja Essa matéria Que está muito bacana Que é com o violeiro Almir Pessoa, tá? Inclusive, já postei Aqui no nosso canal No JNTV Então, hoje Sexta-feira Cheguei mais cedo Aqui na emissora Para aproveitar O meu estúdio Maravilhoso E gravar esse vídeo Para vocês Dizer que o nosso cantor Cristiano Neves Está muito bem E em nome do Cristiano Eu quero aqui Abraçar todos Todos os meus amigos E amigas Aqui desse canal, tá bom? Você que não é inscrito Inscreva-se Deixe o seu joinha O seu like Aqui para a gente Estar sempre postando vídeo E você recebendo Através do YouTube Beijo no coração Até o nosso próximo encontro Se Deus quiser Ele há de querer Tchau 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 Tchau, tchau.